Fala, galerinha, tudo bem? Eu sou o Robson, o nigeriano do meu lado aqui, Nathalie Luísa, brava demais na dança, do outro lado também, o fera do YouTube, Daniel Saboia. Agradecer também ao Lobata aí, pela filmagem aí também, tamo junto, papai. Então vamos lá, passo a passo, hein? Cureografia Robson, nigeriano, clipe, refrão original do clipe, Beleza? Então vamos lá. Primeiro vai fazer aqui, ó. E cima, e embaixo, e cima, e embaixo. Duas, e duas. Coração, coração, e vem. Não, embaixo, não, embaixo. Tá? Já vai andar pra frente agora. Agora, sete, oito, um, dois, três, e quatro, cinco, seis, sete, oito. Arrasta, e arrasta, e aponta, e fala. Agora vai vir a chelide. Era meio elaborada, mas a gente vai passar, passo pra vocês aí. Então vai fazer bebê três vezes, ó. Um, dois, três. Terminou aqui, vai apontar. Desculpa. Embaixo, e embaixo. Um, dois, três. Terminou aqui, vai fazer. Um, dois. Coração, desce, e sobe. Vapo, e atrás. Terminou aqui, aponta. Dá aquela limpadinha. Eu, coração, e vem atrás, e aponta. Agora vai girar, beleza? Com o braço direito de vocês lá em cima. Vai fazer isso aqui, ó. Um, dois, três. Já arma, se prepara. E vai fazer. Um, e dois. E três, e quatro. Empina. Aí vai dar aquela balançada. Um, dois, três. Tá? Se prepara. E vem. Um, e dois. E cima, e cima. De lado. Empina. E volta. Um, dois, três. Terminou aqui, vai fazer, ó. Limpa. Abre. Limpa. Abre. Tá? Terminou aqui, vai fazer. E cima, e cima. Rebola, rebola. Embaixo, embaixo. Rebola, rebola. Aí vai andar pra frente de novo. Um, dois, três, quatro. E volta. Cinco, seis, sete. Arrasta. Arrasta. E arrasta. E vem. Um, e dois. Tá? Aí volta na charity de novo. Tá? Aí, esse é o final. Então, entra numa loja do dançar oficial. Tem uns agasalhos novos. Né? Os looks novos também. Tá? Você quer ser instrutor dançar. Vem, se inscreva. Faz o curso. Que a didática é sensacional. Sua aula vai lotar. Total. Tá? Então, é isso. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma. A Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix. E aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição. A Dança Flix.